Toda manhã é assim. Reunidos no pátio, eles se distraem, outros fazem fisioterapia e tem quem recebe cuidados especiais, como os da dona Nilma, que vem especialmente para fazer a barba dos idosos. Todo domingo eu venho. E como que surgiu essa iniciativa? Por que a senhora topou esse trabalho voluntário? Uai, o papai está aqui, né? Aí eu venci, faço deles todos, né? Aí eu faço dele, faço do papai, faço de todos eles aqui. É bom ela fazer a barba. Ela é boa, ela é uma boa para vir. Seu José fica todo feliz com o carinho. Aos 108 anos, Ana prefere mesmo é cantar. Ela que já foi cozinheira da presidência da república. Foi lá para o sertão de Goiás, fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capatá. Já a Maria é namoradeira, quem diria? Meu Deus do céu! De uma vez eu tinha cinco. De uma vez. Estava apertado. Mas eu cuidei. E não vou deixar disso. Mais de 70 idosos vivem hoje no abrigo São Vicente de Paulo. A entidade se mantém com doações e vive dias difíceis. Agora acompanhada, né? Com a dona Isoleta, que é coordenadora do abrigo, a gente vai conhecer a cozinha. Onde são preparadas as refeições. São quantas refeições por dia? São seis refeições. E eu tô vendo ali, o João vai mostrar, as panelas já estão no fogo, né? O pessoal já começa cedo a preparar café da manhã. Agora é a hora de preparar o almoço. Seis horas as meninas já chegam, fazem o café da manhã, né? É servido sete horas. Nove horas tem a colação, onze horas o almoço, duas e meia é o lanche da tarde. E eu tô vendo que tá bonita a comida aqui, tá cheirosa, né? Ali o pessoal preparando. Quem tá preparando a saladinha ali, que o João... A Selma, a cozinheira mais antiga. A Selma tá ali com um sorrisão no rosto. Vamos chegar perto aqui, cortando o tomatinho pra salada. Selma, você já tá fazendo esse trabalho aqui no abrigo há quanto tempo? Quinze anos. Quinze anos. Tô vendo que você tá aí bem-humorada, sempre com um sorrisão. Todo dia. Todo dia eu trabalho por amor mesmo, tá? Quantos quilos aí por dia desses alimentos principais que não podem faltar? Quinze quilos de arroz, seis de feijão, vinte e cinco quilos de carne de frango, coxa e sobrecoxa, quinze quilos de carne vermelha e de quinze a vinte carne vermelha, varia. A situação está tão precária que durante a reportagem um dos armários da dispensa quebrou e os alimentos foram parar no chão. E às vezes tem dia a gente não tem o pão aqui pra dar pra eles, a gente sofre. Enquanto a gente gravava a entrevista aqui dentro da cozinha, vocês devem ter ouvido um barulhão, né? Fez um estrondo aí, foi um armário aqui do depósito, a gente já ia mostrar esse depósito e ele tava velho e com o peso, né, dos alimentos, ele acabou de quebrar, caiu tudo no chão. É verdade. Inclusive eu tô precisando dos móveis aqui pra dispensa, porque a coisa aqui tá feia. Agora, deu uma tristeza, né? Vamos entrar aqui, dona Isoleta. É porque, bom, ele tava aqui, né, o armário e tinha óleo, tinha açúcar, tinha arroz, feijão, café. E esses alimentos a gente conseguiu colocar ali, o João vai mostrar, o pessoal juntou, colocou nesse carrinho de compras. Essa quantidade aqui é o que tem no depósito. É, pra dois dias. Você que está nos assistindo pode ajudar. A campanha Natal pra Todos, da Record TV Goiás, vai arrecadar alimentos que serão doados ao abrigo e a outras entidades. Eu queria pedir que quem tiver em condições puder nos ajudar. Nossos freezes tá tudo vazio. Os freezes a gente ganhou o ano passado, mas tá tudo vazio.